Tom Hardy e Charlize Theron quebraram o pau durante as gravações desse filme, mas não os julgue. Vai você trabalhar no deserto com areia entrando por tudo que é orifício para ver se não ficaria de mau humor. Agora vai deixando seu like, se inscreve no canal e vem ver tudo de errado com Mad Max, Estrada da Fúria. Bora pro vídeo. O filme começa com Max comendo uma lagartixa de café da manhã, então ele parte apressado fazendo você se perguntar o porquê. Ah, por causa de carros inimigos, mas como saberíamos se essas bagaças só fizeram barulho quando surgiram em tela? Max tem seu carro explodido e capota, mas não se preocupem com esse animal, pois minutos depois ele já caminha sendo puxado por um veículo inimigo, que precisa dele vivo, mas não ao ponto de se importar do herói morrer por ter seus ferimentos agravados por atravessar o deserto a pé. Sem contar que pra Max conseguir acompanhá-los, os abobados devem estar no máximo a uns 8 km por hora. Pelo visto ninguém tá com pressa. Eles o levam para a fortaleza da cidadela onde lhe dão um dia de princesa, cortando seu cabelo e lhe presenteando com uma linda tatuagem. O negativo. Alta octanagem. Doador universal. Ah, faça-me o favor. Duvido muito que ao ser perguntado nosso herói tenha sido burro bastante de revelar que pode doar sangue pra todo mundo, e duvido mais ainda que tenham feito exames nele. Mas como esse abobado vai ter que doar pra salvar alguém do elenco principal, melhor já deixar a dica. Então o inimigo se aproxima de Max segurando um marcador fervendo. E eu não sei o que é pior. Se é vários figurantes não conseguirem conter um protagonista ferido e acorrentado, ou se é Max ter se deixado tatuar pra só então sair dando pontapés pra escapar, Max é novamente capturado. Enquanto isso, o vilão Joe Barrigudo abre uma comporta d'água pra saciar a sede dos figurantes que estão numa M brabá. E os tabacudos ficam enchendo seus baldes com os pingos que jorram longe, ao invés de se aproximarem da rocha de onde escorre a água. Fazendo você pensar que se esses são os que sobreviveram ao apocalipse, os que morreram deviam ser gênios. O pior de tudo é que mais da metade da água que esse velho safado libera é desperdiçada. Assim nem ele vai ter água pros banhos de sábado. Já a imperatriz Furiosa, que está dirigindo um caminhão pra Vila Gasolina, sendo escoltada pelos guris guerreiros, desvia de seu caminho. Joe Barrigudo enxerga o que ela fez por uma luneta. Então vai até seu cofre e descobre que suas noivas sumirão, tá louco? Curiosa conseguiu tirar do cofre dessa cidadela cinco modelos da Victoria's Secret sem ser percebida pelas dezenas. Quissá centenas de homens que circulam por ali. Mas o filme não dará qualquer satisfação de como isso ocorreu, só pra que possa haver uma continuação chamada Seis Mulheres e Um Segredo. Elas não são sua propriedade. Sônia daquete. Uma véia ficou para trás mesmo sabendo da punição horrenda que sofreria, pois queria matar Barrigudo Joe para que as mulheres não fossem perseguidas. Só que como estamos nos 15 minutos iniciais e ela não passa de uma figurante, ela vai atirar lentamente. Já é tarde demais. Mas se bem que se não tivesse um sacrifício inútil, nem poderíamos chamar isso de filme. Joe manda seus homens atrás de Furiosa, que até onde vimos tá bem calma. E Max é amarrado na frente de um carro para que continue a transferir seu sangue para o motorista Nux. Fala sério. Qual a vantagem de colocar o herói na frente do veículo? Além de obstruir a visão do motorista, se os animais baterem vão perder a bolsa de sangue. Esses caras sacrificam tudo pela zoação. Então Nux acelera a bagaça, pois quer ser o primeiro a chegar no veículo de Furiosa. Afinal, se ele se manter junto do exército de vilões, Max nunca terá chances de escapar, não é mesmo? Enquanto isso, Furiosa e seu grupo são atacados por uma facção inimiga chamada Depontudos. Um veículo adversário se aproxima em alta velocidade dos motoqueiros de Furiosa. E o furioso abobado que tem uma lança explosiva demora tanto para atirar no inimigo que acaba atropelado. Esse aí devia ser filho daquela véia. Então os outros soldados Furiosos se preparam para atacar o veículo inimigo. E você acha que eles atirarão suas lanças explosivas embaixo do adversário onde não tem proteção? Usando a mesma estratégia que funcionou com Max. Mas não. Eles atiram na couraça metálica várias vezes sem causar dano. Por isso que Furiosa está indo embora. Só lideram subordinados Tabacudos. Já Nux se aproxima dos veículos pontudos que estão atacando o caminhão. E apesar de toda a poeira que o inimigo joga em sua cara, Max sequer pisca. Daqui a pouco vai precisar de um colírio. Só quero ver onde vai achar uma farmácia nesse deserto. A galera destói o último veículo pontudo. Então os guris guerreiros começam a atacar o caminhão de Furiosa. Que está indo de encontro a uma tempestade. E a mulher joga seu automóvel contra o carro de Nux estourando o pneu do abobado. Então o auxiliar de Nux chamado Slit vai mudar Max de posição. E nosso herói se dá um abobado para fora. Eles avançam na tempestade. A areia voa para todos os lados. Mas não entra pelas grades do carro. Pois tem medo do careca com pereba na boca. De volta a Furiosa ela empurra um veículo para dentro de um furacão. Que arregaça com a bagaça. Mas não afeta o caminhão que está a poucos metros. Pois reconheceu a Charlize Theron. Já Nux aciona seu nitro infinito. E mesmo com o pneu furado consegue ultrapassar o caminhão. Dominique Toretto que morra de inveja. Então Furiosa bate no carro lançando-o pelos areias. Meu Deus mataram Max. O herói tira Nux do carro e tenta se desprender do abobado. Então olha para trás e vê o caminhão de Furiosa estacionado. Olha só. Pararam para esperar o protagonista. Que atenciosas. Max que foi mantido em condições desumanas. Que acabou de se acidentar e que doou tanto sangue que ficou murcho. Consegue carregar Nux nos ombros pelo deserto sem escorrer uma gota de suor. Não vai me dizer que está tirando toda essa energia do Venom. O herói encontra a mulherada. Não vamos voltar. Água. Ah, Max desaprendeu a falar e não consegue explicar que não está com os vilões. Tomara que isso não cause um mal entendido. O herói é atacado por Furiosa. Nux acorda. Os homens unem forças e conseguem dominar as mulheres. E descobrimos que Max nunca jogou The Left of Us. Se não saberia que o primeiro tiro que deu foi de aviso. E os outros dois foi de burrice. Pois munição não se desperdiça. O que eu acabei de falar. Max vai embora com as mulheres. Já Nux que havia sido nocauteado pelo protagonista se acorda. Deu o caminhão a vários metros de distância partindo. Mas mesmo assim consegue alcançá-los. Pois Furiosa não aprendeu ainda a passar para a segunda marcha. Nux surge do nada e ataca Furiosa. Porém o rapaz recebe um sermão das mulheres e acaba jogado para fora. Então os mocinhos chegam a um desfiladeiro. Quero você aqui. Vai ter que dirigir a máquina. Mas não apareça. Eu deveria estar sozinha. Esse era um acordo. E afinal é para sair ou para ficar assim que confunde a nossa cabeça. Furiosa para no desfiladeiro. Então desce e negocia com uns motoqueiros selvagens. Porém Claudirene. A noiva de Joe que está grávida começa a ter contrações dentro do veículo. E os abobados que estão usando capacetes no alto de uma montanha conseguem ouvi-la. Fala sério. É ouvido de tuberculoso que se chama. E ela só deu um grito e Max já parte com o veículo. Ah, para com esse filme. Se fosse só girar a chave eu até entenderia. Mas para fazer esse caminho rodar é mais complicado do que aplicar um combo do Street Fighter. E tô para te dizer que se fosse eu no lugar do Max a gente estava morto. Furiosa entra no veículo e eles partem sendo perseguidos pelos motoqueiros. Os inimigos lançam diversos explosivos no caminhão que pega fogo. Mas nada disso afeta o motor e eu vou deixar quieto. Mas então Dinamite cai para debaixo do veículo e explode. E tudo o que faz é desengatar o combustível reserva do qual Furiosa já pretendia se livrar. Até parece que essa mulher fez um pacto com a fada da conveniência. Joe Barrigudo alcança os mocinhos e Max. Que estava recebendo uma carona do vilão pula para o caminhão. Já Ritinho Marombeiro, filho de Joe, lança um arpão no volante de Max. E prende a mão do herói. Claudirene vai para fora do veículo e corta a corrente. Então Furiosa dá uma enjambrada brasileira usando uma chave de grifo como volante. E quando termina de ajustá-la é avisada que eles estão indo em direção de uma pedra. E você acha que pelo menos todos estão seguros dentro do caminhão. Mas não. Pois Claudirene ficou comendo mosca do lado de fora. Vai entender. E se você quer saber por que Claudirene ao ver a rocha preferiu fazer a volta na cabine do caminhão. Ao invés de simplesmente entrar na porta que estava aberta a sua frente. Problema seu. Que o menino lhe deve explicação. Claudirene aparece quando vai voltar para a cabine. Enquanto ainda está pendurada do lado de fora com um maníaco a perseguindo para escravizá-la e tomar seu bebê. Ainda acha tempo e disposição para dar um olhar faceirinho para Max. Então tá bom. A bobada escorrega e cai do caminhão. Joel não consegue desviar e acaba passando por cima e capotando seu veículo. O restante dos mocinhos segue viagem. Max manda alguém ficar de vigia atrás do veículo. Então Josefina se oferece. E ao chegar lá encontra Max. E imediatamente se apaixona pelo perebento. Claro, por que não? De repente o caminhão começa a patinar. Max freia e a bagaça atola. Eles passam a se livrar do peso extra e colocam explosivos no chão. A galera parte. Já dois inimigos que se aproximavam caem nas armadilhas e bloqueiam o caminho. Ah, meu Deus. Ainda bem que não tem como os outros darem a volta. O caminhão dos heróis da atola de novo. Eles colocam placas sob as rodas e o veículo da partida. Porém nem Max nem Furiosa tá no volante. Então eles correm para ver quem tá dirigindo e encontram Max. Eu consigo, eu conheço a máquina. Conhece mesmo. Sobe até o código secreto da Furiosa. Deve ter mexido no diário da mulher. O caminhão atola pela terceira vez. Porém agora no terreno lamacento há uma árvore com um tronco que não apodreceu como toda a vegetação à sua volta. E que é resistente o bastante para tirar um caminhão que peça toneladas da lama. Parece que encontramos mais uma árvore plantada pela fada da conveniência. Enquanto nossos heróis trabalham para desatolarem. Um veículo inimigo se aproxima pelas costas atirando com metralhadoras e até mísseis. Acertando ninguém. Mas a gente já tá acostumado com essa miopia. O que estranha é os tiros virem detrás do caminhão mas atingirem o chão à sua frente. Nossos heróis conseguem fugir. No entanto precisam parar para resfriar o veículo. Max se distancia do grupo para destruir o carro inimigo e volta com presentes para todo mundo. E eu sei que os outros vilões não querem seguir aquele caminho devido ao terreno ser Lamacento. Mas se um caminhão passou por essa bagaça por que de achos ou barrigudo sequer tenta? No dia seguinte nossos heróis encontram um grupo de véias e Furiosa descobre que o vale verde que ela tanto procura já não existe mais. Então as mulheres decidem partir nas motos. Que eram apenas seis quando elas chegaram. Mas retornam sete para que Max também tenha um veículo. Olha só ficaram sozinhas por uma noite e já se reproduzirão. Que moto safadinhas. Max mostra um mapa para Furiosa e diz que eles devem aproveitar que barrigudo Joe está fora da cidadela para tomar o lugar. Voltando pelo mesmo trajeto que vieram usando o caminhão. Ou seja, enfrentarão um exército no meio do caminhão. E eu não sei como isso pode ser menos pior. Os vilões o enxergam e partem para cima de nossos heróis. Slit se aproxima do caminhão. Que tem em sua traseira duas véias fortemente armadas. Mas que só atiram quando os inimigos já estão colados nelas. As pobrezinhas devem estar sofrendo com um grave caso de catarata. O motorista de Slit toma um tiro e o carro deles se afastar. Porém outros abobados chegam lançando ganchos para se engatarem ao caminhão. E uma dessas bagaças atravessa a cabine passando a milímetros de atingir a mulher chamada Selina Kyle. Porém o gancho se abre e você pensa que ao ser puxado ele vai levar o rosto dela junto. Mas não. Pois o filme corta dali e quando volta a cara de Selina foi tirada do caminho pelo editor. Então o caminhão é cercado por carros com malabaristas. Um deles se aproxima da cabine e com uma cordinha na ponta de uma lança começa a enforcar Furiosa. Meu Deus. Ainda bem que esse cara quis inovar. Pois se ele tivesse simplesmente colocado uma ponteira nessa lança a mulher já estava morta. A líder das véias salva Furiosa. Porém acaba gravemente ferida. Já Furiosa salva Max de cair do caminhão e ela é gravemente ferida. Tá louco? Assim não dá vontade de salvar ninguém. Mas o melhor foi o peso de Max não ter puxado Furiosa para fora do caminhão. Pelo visto ela andou malhando esse bracinho de metal. Max é lançado para um dos veículos. Arrebenta todo mundo e toma a bagaça. Já Ritinho Marombeiro pega uma das noivas de seu pai. E quando vai capturar a segunda é avistado por uma véia que estava mirando uma carabina para o outro lado. A véia corre até o maluco, tenta bater nele com a carabina e é lançada longe. Acho que esqueceu que estava com uma arma na mão e não uma passoura. Esse Alzheimer é um terror. Max derruba Ritinho. Furiosa mata Joe. Então nossos heróis fogem no veículo do vilão enquanto Nux se sacrifica para bloquear o caminho do exército. Meu herói. Já Max que há poucos dias atrás havia sido feito de bolsa de sangue. E que desde então mal comeu, bebeu e descansou. Doa seu sangue para Furiosa ficando de boa. Enquanto você depois de doar sangue se não ganha um sanduíche e já faz o maior fiasco. Nossos heróis chegam à Cidadela. Mostram que Joe está morto e o povo obriga os filhotes de guerra a deixarem eles entrar. As mocinhas são içadas para fortalezar. Curiosa percebe que Max não está mais ao seu lado e ao olhar para a multidão com apenas um olho consegue enxergá-lo imediatamente. Mas é o que dizem. Quando se está apaixonado só tem um olho para quem se ama. Fim. E esses são os 46 pontos de tudo de errado com Mad Max, Estrada da Fúria. Que já está demorando para ter uma continuação. Mas vai ver estão esperando Tom Hardy entrar em tantas confusões quanto Mel Gibson para mudarem de novo de protagonista. Vai saber. Agora não seja ansioso. Dá seu like antes de sair correndo e se inscreve para escolher os filmes que passam por aqui. Um forte abraço. Tchau.